e bota tu bota ele em riba da tauba e não voa ele em riba da tauba não ele sobe na minha mão oi galera o açude pedras brancas aqui no distrito de pedras brancas em banabou e o ceará olha como tá cheio olha o porte onde é que tá o porte aí ó e tá cobrindo e Chiquinho aqui não tem energia não tem não né tá desativado ali tá desativado lá né que é para poder não acontecer acidente né olha pessoal aqui é o a barragem pedras brancas no distrito de pedras brancas em banabou e o ceará aqui é muito grande eu vou já fazer aqui umas imagens aérea para vocês o dronezão tá aqui galera vou já decolar ele fazer as imagens para vocês aqui é nosso nosso canoeiro Chiquinho morador local certo Chiquinho tu tem quantos anos que mora aqui rapaz aqui já tá com cinquenta e cinquenta e seis anos que eu moro aqui e é a sua idade né cinquenta e seis anos olha pessoal cinquenta e seis anos que eu moro aqui ó já tô com cinquenta e quatro anos não você tem cinquenta e quatro você tem cinquenta e quatro anos explica de novo aí qual é a sua idade eu mesmo tem cinquenta e quatro anos você tem cinquenta e quatro eu cheguei aqui na época eu cheguei aquele eu cheguei aqui com quarenta e quatro e pouco eu sei eu tenho cinco anos peraí não tô dizendo não você já tá com quantos anos que mora aqui no local aqui ele tá com aqui mesmo morando aqui mesmo eu moro aqui mesmo tá já tá com vinte e cinco anos a vinte e cinco anos beleza a metade da sua idade da sua idade né vinte e cinco anos eu cheguei aqui aquela galera aí ali na que você subiu o drone aí a galeria lá ó dois pilares dois pilares um tudo coberto d'água ali é ali é Chiquinho ali é o paredão do açude ali olha a primeira parede que eu vejo que é bem pequenininha aí é bem curtinho e aí tem outro pedacinho aí ó e aí o sangrado sobe aqui por vindo esse lado aqui ó e aí e aí e aí e vamos lá né então fazer as imagens aérea para galera ver ó é só agora fazer as imagens aérea para vocês acompanha aí não sai do vídeo tá bom nosso drone tá aqui vou já posicionar ele aqui vai subir ele vai decolar daqui mesmo pessoal viu vou fazer o todo o controle daqui tá bom pessoal acompanha aí e o que se enche aqui é como é que o açude vai para onde é a parede é a parede aqui né aí a parede aqui é a parede aqui paredão aqui a represa dele sabe a represa ele sobe aqui ó ele sobe aqui do jeito daquele motor aí faz isso ó sobe aqui a água fica por detrás dela aqui aí entra água aqui para dentro rodeando a ilha é rodeando esse serrote aqui ele sobe aqui todinho aí corta aqui não vai em rumo do Quixadá não tem de lado do Quixadá né aí aqui para esse lado aqui que nós estamos aqui 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 o sangrador do outro lado é do outro lado desse serrote aí o sangrador lá né é então vamos subir o drone para te ver pessoal agora vamos subir o drone que é para você ver que ia a a gente tira primeiro no rumo daqui isso para lá né para cá né que é para vocês ter aí pessoal a nossa no tamanho do açude tá bom vamos lá o meu motor mas já era no motor não Chiquinha que eu faço as imagens aqui dá para todo mundo ver direitinho aqui ó eu vou subir mais ele aqui desse lado ó a água fica do outro lado do serrote aí tô vendo aqui tá tá aparecendo aqui a água toda já ó tá bom tá aí tem água dentro aqui ó aí daí para ela dela lá para o outro lado tudo é água tudo é água já tá aparecendo aqui já ó a água que já é mais curta um pouquinho agora o larga o largo mesmo é pegando daí para lá isso aí tudo entendi você pode caçar direitinho e aqui tá aparecendo as imagens ó pessoal aqui o açude pedras brancas em banabuiu Ceará pessoal pessoal aqui é o açude pedras brancas certo no município de banabuiu só vou passar três dias por aqui gravando dois dias na verdade mostrando para você aqui o açude pedras brancas porque tem dois açude só tem um açude pedra branca em queixadá e tem um açude pedras brancas pedra branca em queixadá e pedras brancas em banabuiu esse que vocês estão vendo aqui o açude pedra branca de banabuiu pedra branca em banabuiu tá bom pessoal e o outro que tem é o pedra branca depois do Cuxaramubim depois do Cuxaramubim né depois do Cuxaramubim isso aqui é o açude pedra branca município de banabuiu açude pedras brancas no município de banabuiu e aí Chiquinho ele tá longe de atingir a capacidade de máximo que eu tô vendo né da água né da água né de atingir tipo chegar a sangrar tá longe né não fica aqui assim ó pronto do lado do outro lado do serrote aí eu sei não eu digo assim para ele atingir a capacidade máxima dele ele vai passar para ele sangrar ele tem que encostar naquela derradeira de lá tá renal lá em cima lá né na derradeira de lá na época que eu cheguei aqui a água tava pela metade dele então falta aí uns 5 metros né não 5 metros ele até nessa base é falta 5 metros para atingir a capacidade máxima dele né é uns 5 metros por ali e aqui pessoal eu tô mostrando para você aqui aqui é uma parte que ele sangra que é o sangrador dele ó aqui é a parte do sangrador do açude pedras brancas o branco tá aqui ó já mostrou o branco vamos lá vamos descer para ali ou ficar por aqui mesmo a marca é você fazer um giruzinho aqui para o pessoal ver pessoal aqui é o açude pedras brancas certo município de pedra no aqui é distrito pedra branca distrito de pedra branca em banabuiu ceará pessoal tá bom fazendo esse pequeno registro para vocês aqui do açude pedras brancas em banabuiu tá bom pessoal vou passar aqui um dois dias por aqui gravando vamos ver se a gente pega peixe para fazer aquele assadozão não é não chiquinho é isso aí vamos ver se a gente pega uns peixes né o meio aqui a água tá limpa a água tá limpa é dá para mergulhar né exatamente tá bom pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo foi só um pequeno vídeo para atualizar vocês onde é que eu tô vou passar um dois dias por aqui tá bom e é isso aí pessoal muito obrigado aguarda aí que vai ter mais vídeo para vocês pessoal logo aqueles que ela é certo que vocês estão vendo lá ali já é que xadá aqui no ceará pessoal tá bom eu vou estar gravando mostrando direitinho para vocês aqui é só só um trechinho para você do que eu vou estar gravando aqui para vocês beleza água dela resbarra na joatama ó na joatama é lá no pé daquele serrote lá né vocês passaram a gente tem duas pontes aham por ali água já cai ali dentro Tchau. 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 Tchau.